Olá pessoal, domingão, friozinho, gostoso, maravilhoso. Fui convidada para gravar o aniversário de Gemily. Está fazendo 12 anos, a filha de Cleonice, certo? Gente, no sítio alto e quente, vou lá gravar esse belíssimo aniversário dela. Em nome do Senhor, vamos que vamos! Fala Cleonice, sai do bolo. Aniversário lindo, maravilhoso. Fala aí Cleonice. Minha filha hoje está completando 12 anos, né? Eu vou ficando mais velha, mas nós temos que agradecer a Deus, porque quanto mais vida e esperança, né? Do que pode ter lá frente. E eu estou muito feliz de estar fazendo aqui, nesta casinha simples. Mas é onde Deus me acolheu, nessa vinda de fronteira para Paraíba. E eu estou muito feliz de comemorar a aniversária da minha filha hoje aqui. A maioria de todo mundo que está aqui hoje é família, é meu pai, é irmão, é prima, é prima. Não tem ninguém aqui que não seja da minha família. Todos estão em família, né? E Deus sabe todas as coisas. Eu estou aqui por conta de uma cirurgia que eu vim fazer. Mas o tempo está passando. E chegou, né? Graças a Deus, essa dada tão especial que foi o aniversário dela. E hoje ela está completando 12 anos. E eu estou muito feliz de estar nesta casinha simples. Mas foi o que Deus me deu. E eu sou muito feliz de tudo. E eu só tenho que agradecer a Deus. E a todos que estão aqui hoje. Que me consideraram, né? Que estão considerando as minhas filhas. E é isso. Tudo na simplicidade, né? Não, 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 não. É o tempo que eu quiser. Na verdade, eu moro na ponteonteira, né? Que é a minha terraia. Meu esposo está lá. E eu vim aqui para fazer uma cirurgia. Me dá para o trabalho. Mas aí está na mão de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai de novo. E eu vou fazer muito de novo. E eu vou voltar na minha casa. Se Deus quiser, me ouve Jesus. Ô, Cleonice, você como é evangélica. Por que você não canta um pouquinho do louvor mais dela aí? Então, eu posso cantar mais para ele, não. Porque ele é cachorro, né? Espleninho. É porque ela está com gripe, ela está com um pouquinho na garganta. Canta um pouquinho do louvor mais o irmão, que é bom. E a cunhada. E a cunhada. A cunhada. A cunhada. A cunhada. Então, eu estou com o violão e esse louvor, eu nunca vou abandonar ele. Eu, eu encontrei uma ladeira pra subir. A cunhada. 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 Olha que o salgado que ela fez. Fora o mucusá. É uma delícia. Aqui foi a Juliana. A minha prima. Juliana Lances, né? Isso. Exatamente. Foi ela. O golpe foi eu. A minha colega. A meu irmão Lurdinha. Que enfeitou. E aquele ali ela que fez. Tudo ela. Tua vendo? Uma maravilha. Foi. Eu tô gostando da clima e gravando a tua aniversário. Resumes. Pois eu fico feliz que eu contigo esse ano. firme e forte. Que você continue sendo uma maravilhosa Estudiosa E dê sempre alegria pra sua mãe, pro seu pai E você é uma pessoa muito Carismática, estuda mais jornalismo Melhor ainda, né? Eu sou evangélica, né? E eu sou católica, a gente estamos Evangélica e católica Eu quero dizer isso pra vocês, gente Porque eu estou aqui no aniversário dela Fui convidada, certo? E é uma das pessoas que me convida Eu gosto de sempre estar gravando os vídeos Mostrando sempre pra vocês E falar pra vocês que Deus é um sol Tá bom? Abração, viu, minha querida? E tudo de bom pra você E obrigado Qualquer coisa precisar de mim, já sabe